A Cúpula é o encerramento do ciclo da Rio Mais 20. Então, é um evento de grande significado para o Brasil. É quando serão adotados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São um mandato que emanaram da Rio Mais 20. E nós teremos, obviamente, a Presidenta discursando no domingo. Deixa eu dar para vocês uma visão geral dos principais eventos que estão previstos para a Cúpula. Na sexta-feira, obviamente, o Secretário-Geral das Nações Unidas, ele porá o documento formalmente para a adoção dos chefes de Estado de governo. Ele já foi negociado, ele está fechado. É uma adoção formal, mas é um ato, como eu estava dizendo a vocês, do maior significado para as Nações Unidas e para o Brasil em particular. Porque o Brasil foi sede da Rio Mais 20, foi sede da Rio 92. E, como nós sabemos, esse documento, essa adoção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, ou Agenda 2030, ela dá todo o planejamento para os temas de desenvolvimento sustentável, que são virtualmente todos os temas da Agenda Internacional, para os próximos 15 anos. Então, é um mapa do caminho que a ONU terá perante si e é um documento do qual o Brasil, obviamente, se orgulha muitíssimo, porque, como eu disse a vocês, o mandato emana da Rio Mais 20. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós teremos o discurso de Sua Santidade, o Papa Francisco, que não é a abertura formal da cúpula, mas, enfim, em função da encíclica papal recentemente divulgada, Laudato Si, que, e, obviamente, em função do significado, da encíclica e do significado da Santa Sé, para, enfim, da posição, óbvio que eu não preciso comentar para vocês, do Papa Francisco, não só para aqueles de fé católica, mas como líder espiritual do mundo, foi dada, foi concedida, digamos, esse espaço para que ele discursasse perante os demais chefes de Estado e de governo. Isso ocorre, então, às 9 horas da manhã da sexta-feira, e seria seguido da abertura formal, às 11 horas da manhã, da cúpula, para a adoção da Agenda 2030. E aí é quando é feita, formalmente, a, digamos, a adoção do documento. Nesse mesmo dia, às 16 horas, o Brasil patrocina um evento paralelo, que é para, justamente, relatar a experiência do país na transição dos ODM, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para os ODS. É um evento que será promovido pelo ministro Miguel Rosseto, com a participação de outros ministros da Delegação Brasileira, e ele ocorrerá na ONU. Eu não vou entrar em grande detalhe na agenda, porque, obviamente, há muito o que comentar. Vocês podem, depois, fazer perguntas específicas, e, obviamente, também me contactar depois. Na mesma sexta-feira, às 18 horas, está previsto que a senhora presidenta participe de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia. Ela foi convidada e aceitou integrar um pequeno grupo de chefes de Estado que darão apoio à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse jantar ocorre, essa recepção seguida de jantar, ocorre a partir das 18 horas, e é um grupo integrado pela Presidente da República, e é um grupo formado por África do Sul, Alemanha, Colômbia, Índia, Libéria, Tanzânia, Timor-Leste e Tunísia. São os países que, liderados pelo primeiro-ministro da Suécia, em nível de chefe de Estado, darão apoio à implementação dos ODS. Essa é uma iniciativa não da ONU, mas uma iniciativa que juntou estes países. O dia de sábado, 26 de setembro, está reservado para encontros bilaterais. Há um evento paralelo que é compatrocinado pelo Brasil, juntamente com a França, que é o lançamento do mecanismo de facilitação de tecnologias. Isso também é um resultado da Rio+, 20. e é uma agenda que os países em desenvolvimento vêm defendendo há muito tempo, que é justamente como usar o multilateral, como facilitar, através do multilateral, a transferência de tecnologia, que, obviamente, é um assunto que tem tudo a ver com a implementação do desenvolvimento sustentável. No domingo, dia 27, nós teremos o plenário da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável e o discurso da Senhora Presidenta da República está previsto mais ou menos para as 10 horas da manhã. Ela será a quarta a tomar a palavra, após o secretário-geral Ban Ki-moon. E, em seguida, o compromisso que está previsto é a participação da Senhora Presidenta Dilma Rousseff no almoço, a convite do secretário-geral Ban Ki-moon, dos presidentes Hollande e Hollande Oumala, para discutir a COP21, a COP do Clima, que se realizará em Paris em dezembro deste ano. Também é um encontro pequeno, com um número limitado de chefes de Estado e é uma ocasião, segundo os organizadores, para discutir de forma objetiva, direta, as negociações, o rumo das negociações para a COP21 da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Terminados os compromissos da cúpula, passa-se, então, formalmente, a Semana de Alto Nível, formalmente, a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E eu passo, então, a palavra ao embaixador Fernando Simas Magalhães. Ok, Rafael, muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou estreando nas funções de subsecretário-geral de Política há três semanas e, provavelmente, não vou ter resposta para a maior parte das perguntas, mas espero poder satisfazer parcialmente a curiosidade de vocês e o interesse natural por esta sessão, a 76ª sessão da Assembleia Geral, e, por isso mesmo, marcada por esse carácter tão simbólico e de maior repercussão do que tradicionalmente, uma vez que, ao celebrar 70 anos, se abre um espaço para uma reflexão indispensável sobre o funcionamento da organização, sobre o funcionamento dos seus órgãos, sobre a participação do Brasil na organização, sobre as possibilidades que existem para que nós ampliemos os nossos espaços de representação também. E, naturalmente, então, esta visita da presidente Dilma, Rousseff, à Nova Iorque, ela se dá num contexto muito específico, simbólico e de grande repercussão, como eu acabei de dizer. Eu queria, mais do que propriamente entrar em elementos específicos da agenda, queria ressaltar essa característica deste momento específico na Assembleia, porque, ao tratar dos 70 anos, do aniversário dos 70 anos, nós podemos pensar em muitas conquistas no âmbito das Nações Unidas, a capacidade que a organização mostrou para tratar de certos temas, se ajustar ao surgimento de novos temas de repercussão global, o caso do clima, como foi mencionado pelo ministro Rafael Azeredo, o caso do desenvolvimento sustentável, são temas que, naturalmente, têm uma importância especial dentro da nossa agenda nas Nações Unidas, porque em muitos deles nós exercemos um papel mesmo de liderança, o caso da Conferência do Rio de Janeiro foi mencionado. Também, outros temas que as Nações Unidas souberam incorporar, a problemática urbana, a problemática da mobilidade das migrações humanas, então, naturalmente, temos que fazer um sinal em relação a esses temas e alguns deles têm, na atual conjuntura, inclusive, uma sensibilidade e uma delicadeza política muito particular. Não há dúvida de que o tema das migrações e o aspecto muito dramático do que nós estamos vivendo ocorrer com os refugiados sírios, têm uma tremenda atualidade e é apenas normal que o Brasil aproveite também para passar uma mensagem. Parte dessa mensagem, parte dessa nossa preocupação, desse nosso olhar atento sobre a situação dos refugiados sírios foi a própria aprovação na última segunda-feira pelo Conari, da renovação do mandato da resolução normativa número 17 e, portanto, continuaremos por dois anos a autorizar os nossos setores consulares e os nossos consulados a emitirem os vistos específicos de natureza humanitária com vistas à chegada ao Brasil de refugiados e o processamento dessas solicitações pelos canais competentes que são o próprio Conari e, eventualmente, chegar ao Estatuto do Refúgio. Então, esse é um desenvolvimento aqui no âmbito das nossas instituições que havia sido antecipado pela Presidente da República, inclusive em artigo que, se não me engano, ela publicou no último dia 10 de outubro e em pronunciamento dela também do dia 7 de setembro sobre esse espírito solidário e acolhedor do Brasil em relação a situação especial vivida pelos migrantes. É óbvio que, ao celebrar 70 anos, nós também nos pomos a pensar sobre o Conselho de Segurança, sobre o antigo e legítimo pleito brasileiro de uma atualização não só dos integrantes do Conselho, mas também da sua eficácia, da sua legitimidade, dos métodos de trabalho, do órgão e tudo isso faz sentido porque a única reforma do Conselho anterior, que foi o aumento de membros não permanentes, se deu exatamente há 50 anos também, em 1965. E o tema também surgiu há 10 anos na Cúpula de 2005, na Cúpula Mundial de 2005. Então, há uma série de datas que marcam também, digamos assim, um calendário e um sentido de busca de um dinamismo, de um novo dinamismo, de um impulso maior às considerações que são feitas pelo grupo dos quatro, que buscam defender a ampliação do Conselho na categoria de membros permanentes e não permanentes, em particular, a aspiração brasileira. Por isso mesmo, e dentro dessa linha de considerações, é que está prevista na manhã do sábado a realização de uma Cúpula em nível de chefes de Estado do grupo dos quatro, do G4. Isso deverá ocorrer no sábado às 8h15 da manhã. Continuando um pouco na, digamos assim, nessas grandes linhas temáticas, o eixo condutor um pouco desta sessão da Assembleia, acho que nós temos que fazer referência naturalmente à Agenda 2030, que foi tratada pelo ministro Rafael Azeredo, e também temos que pensar naqueles outros elementos que são muito próprios da nossa participação das Nações Unidas. Então, é claro que a partir daqueles elementos fundamentais, tanto do cumprimento da maior parte das metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio, como olhando para frente com os objetivos da Agenda 2030, é claro que o Brasil vai ter que se pronunciar e refletir um pouco de que forma esses objetivos e esses compromissos que nós assumimos em plano multilateral são internalizados através de nossas políticas públicas e são levados à frente através de programas de inclusão social, de proteção social, que são extremamente exitosos na experiência brasileira e é claro e é absolutamente legítimo que o Brasil faça, então, uma defesa de seu próprio desempenho à luz desses compromissos, dessas metas, desses indicadores que nós estamos adotando no âmbito das Nações Unidas. A margem, quer dizer, naturalmente, naturalmente, o Rafael já se referiu à alocação da presidenta na manhã do domingo e é claro que a condição natural será de que no discurso da presidente esses elementos e outros sejam refletidos no discurso no discurso que ela fará. A margem dos eventos da cúpula e da abertura do debate geral há uma série de outros encontros, não todos eles em nível presidencial de chefes de Estado, alguns em nível ministerial e outros, inclusive, em nível hierárquico mais baixo, mas que compõem uma primeira semana de trabalho que é muito rica e que aí sim se diversifica e se espraia por uma quantidade grande de temas que são próprios da agenda das Nações Unidas. Os temas da cooperação Sul-Sul, os diferentes formatos de participação no cenário internacional, no caso do Brasil, reuniões da ASA, reuniões da ASPA, reuniões do BRICS e do IBAS e também outros temas que foram pontualmente pinçados por alguns países nesse contexto que eu mencionei dos 70 anos, por exemplo, um evento liderado pela França para estudar e refletir sobre a questão da restrição do uso do veto no Conselho de Segurança em certas situações de crimes de massa. Um outro evento que está na agenda digamos assim dos diferentes compromissos nessa primeira semana da Assembleia Geral é uma reunião de alto nível sobre a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. E aí, uma vez mais, eu sou obrigado a dizer que naturalmente o Brasil que tem uma política muito firme de promoção da igualdade de gênero vai estar representado e vai se fazer conhecer suas políticas nesse contexto desse encontro de alto nível. Da mesma forma, vamos estar representados num evento que aí tem a liderança da China sobre a cooperação Sul-Sul. Rafael mencionou o almoço sobre mudança do clima que é outro desses momentos digamos assim temáticos e politicamente relevantes da primeira semana da Assembleia Geral e finalmente comentar eu não tenho infelizmente ainda para trazer o conhecimento de vocês elementos de pontos específicos da agenda de encontros bilaterais da presidente mas espaços de agenda tanto no sábado quanto na segunda-feira depois do discurso vão ser aproveitados para encontros bilaterais da senhora presidente com outros chefes de estado e naturalmente a presidência da república fará saber assim que possível os horários e os mandatários que vão se reunir com ela. tchau e aí Legenda Adriana Zanotto